E aí, tudo bem? Hoje eu vou abordar os modos do radar ACM no F-18, basicamente o combate no modo visual, tá? É o Close Air Combat Mais uma vez, F-18 no Air to Air, exclusivamente aqui no modo ACM, Advanced Combat Maneuvering, gatilho pra lançar o armamento, entrar em Air to Air, Master Mode, botão Air to Air, selecionar armamento, você tem o Aim Run, a Gun, o Sidewinder ou Sparrow, nesse caso aqui, Cage, Uncage para o Sidewinder, Undesignate, barra Nose, Will Steer Switch pra destravar, acionar o capacete com direto no Switch ali no cockpit com o mouse e REC Event Mark Switch pra tirar o capacete, né? A visão do capacete instantaneamente Isso aqui é mais pra quando tá ali você voando em modo navegação e não ficar vendo o capacete, tá? Então ele tira ou volta o visual do capacete, o holograma, instantaneamente sem ter que você virar a chave ali no cockpit E os comandos mais importantes pra entrar em modo ACM no F-18, tá? Nessa ordem, tá? sensor control switch forward, left e after se precisar do depress pra interrogar então, forward, left, after são três modos, o body sight com forward wide scan, wide, tá? scan, left e after pro vertical scan, nessa ordem você não consegue entrar direto no wide scan fazendo comando sensor control switch after tem que passar primeiro pelo forward, o left e o after isso em menos de um segundo você entra vamos aqui pra alguns dados bom, manual do F-18, tá? o link vai tá na descrição aí do vídeo Air Combat Maneuvering Mode ACM então, uma explicação rápida e uma tradução bem fuleira é body sight sensor control switch up com o capacete off é, o body sight é um círculo pequeno que você vai ver no HUD, tá? e ele vai ter uma zona de escaneamento de 1.7 graus vertical e 3.3 na horizontal um range de 10 milhas náuticas HACQ, sensor control switch, up com o capacete acionado então, você vai ter no capacete o círculo pequeno do body sight e aonde você colocar esse círculo lógico que estando até 70 graus pra direita 70 pra esquerda estando no alcance do capacete você consegue travar o inimigo automaticamente, tá? é, 5 milhas Long Helmet Acquisition LHAQ sensor control switch up por mais de 0.8 segundos então, você segura ali o up com o capacete acionado mais de um segundo você vai ter a função do body sight no capacete com alcance de 40 milhas isso aqui é muito bom pra quando o cara tá voando lá em cima na condensação e você já travar ele simplesmente olhando com o capacete eu uso muito wide scan, tá? sensor control switch left é, hoje só tem disponível o caged uma vez que você acionou ele vai escanear 60 graus pra esquerda e pra direita e 6 graus pra cima e 9 graus pra baixo então, ele fica escaneando assim e uma coisa muito importante é, ele tem uma estabilização no roll então, se você fizer um roll na aeronave o radar vai continuar escaneando horizontalmente, tá? e aí vem o modo que eu prefiro e eu mais uso em todas as aeronaves inclusive no F-18 é muito eficaz, tá? o vertical acquisition que é o vertical scan sensor control switch down é quando o capacete tá ligado é ele vai é a largura de escaneamento são 6 graus apenas então é bem fechadinho porém 13 graus pra baixo da marca do avião nivelado, tá? então 13 graus pra baixo e 46 graus pra cima é um range de 5 milhas e ele é onde é que tá escrito aqui elevation ele é escravizado com o roll e o pit da aeronave então pra onde você aponta ou você rolar a aeronave pra esquerda ou pra direita esse 40 e poucos graus pra cima e 13 pra baixo vai rolar junto com a aeronave é muito bom pra usar em curva, tá? ou alvo muito no alto que você não tem é o visual ali de olhar pra cima você vai apontando o bico pra cima é perfeito pra esse tipo de situação então sem mais delongas vamos usar isso aí é pra usar tá o esses modos não necessariamente mas eu vou falar aí da forma que eu uso o capacete acionado então o capacete tá acionado é entre em air to air e nesse modo aqui é você nem precisa usar o target designator aqui tá é modo visual é vou ligar aqui a label pro vídeo é bom eu deixo o sa page sempre na esquerda e o radar na direita e aí eu vou falar os modos que eu uso bom como eu falei é você entra em air to air com armamento acionado então aqui nessa nessa condição que eu tô aqui eu acabei de decolar com a aeronave aí eu entrei em air to air seleciono aqui o data link na esquerda seleciono o AM9 tá AM9 eu venho aqui coloco isso aqui em 20 o AM9 em 20 e memorizo aí eu venho no 120 e posso deixar assim um defume duas barras e 140 graus não tem problema então o que eu faço aqui eu tenho vários inimigos aqui vários inimigos aqui tá mesmo estando em amarelo lembra do vídeo do data link tá mesmo estando em amarelo eu posso ir passando por cima aqui interrogando a galera tá vou interrogando interrogando aqui já tá tudo marcando é já estão todos com formato retangular pra baixo tá aqui outra fonte outro avião aliado já interrogou então beleza é porque que eu fiz essa mudança aqui ó no AM120 40 e no AM9 20 graus é 20 milhas então eu vou entrar em body site tá o body site ele tem o roll escravizado tá e ele é praticamente o radar ele fica fixo tá aonde tá apontando aqui esse círculo pontilhado então eu vou eu posso olhar pro inimigo aqui ele travou e aí cage on cage e aí o sidewinder travou pra destravar esse cara eu posso apertar o nose desestírio eu 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 destravo só que eu saio do modo é ACM então sensor control switch pra frente de novo eu olho pro cara aqui ele trava ou sensor control switch pra frente de novo eu travo esse só que o sidewinder ficou travado no cara de baixo eu aperto cage on cage cage on cage cage on cage de novo e aí o sidewinder vai é então sensor control switch pra frente agora eu vou entrar em wide scan vamos ver se tem uma galera aqui então pra entrar em wide scan você tem que fazer sensor control switch forward e left tá nesse modo ele fica em wide scan sessenta graus pra esquerda sessenta pra direita tá e você vê que a barra aqui ela trabalha tá a quantidade de barras que você colocou é isso aqui é uma merda no f18 por que eu vou sair do acm sair do acm eu tô com eu estou aqui com quatro barras tá você vê que a barra tá alinhada então você vê aqui ó que a altitude tá vinte e um e oito é pra você entrar no wide scan é a barra vai trabalhar é escravizada com a última memória que você deixou aqui então se você jogar o radar a radar antena elevation muito pra baixo olha aqui ó quatro mil pés pra baixo e você vê que a barra aqui ficou tudo pra baixo ó tá bem pra baixo então que estiver acima de quatro mil pés meu radar não vai ver inclusive se você entrar no wide scan a barra vai ficar pra baixo e aí às vezes o inimigo tá a sua frente você tá vendo o cara só que o radar não trava tá ignora isso aqui que ele travou aqui tá o radar não trava porque a antena tá bem pra baixo tá então toma cuidado é então antes de entrar no wide scan é tenha certeza que a antena vai tá ali no no meio tá é toma cuidado com isso tá então ah como é que eu sei que a antena tá no meio normalmente tá mil pés zero aqui embaixo assim já tá bom é inclusive o vertical scan também ó se eu jogar a antena muito pra cima ó tá bem pra cima aqui ó e entrar no vertical scan é essa barra aqui no vertical scan ela tem que trabalhar no centro se ela tiver um pouco pra direita ou pra esquerda indica que a sua antena indica que a sua antena não tá centralizada corretamente e aí vai ser difícil de você travar um cara aqui tá travou porque tá muito próximo mas não é interessante isso então deixa sua antena no centro mais ou menos aqui no centro mais ou menos aqui no centro não precisa tá perfeito não precisa ficar é despirocado com isso daí então agora eu centralizei e você vai ver que a antena vai tá trabalhando ó bem mais no centro tá o vertical scan ele é vertical lógico né treze graus pra baixo e quarenta e poucos graus pra cima e escravizado é no hole então se tiver um cara aqui do meu lado eu posso virar o avião que ele vai pegar o cara aqui tá pra destravar no vertical eu faço o comando do vertical novamente se eu travo então travei alguém aqui no no vertical deixa eu ver aqui pegar esse cara aqui então travei um cara aqui no vertical é pra destravar é eu faço o comando do vertical de novo que é o sensor select pra trás tá ele é escravizado no hole da aeronave muito bom muito bom isso aqui e a gun também não deixa de ser um modo de close air combat só que ele tem uma limitação de ângulo e tem uma limitação que a metralha quando você seleciona a metralhadora o radar vai estar somente em médio tá aí você tem que tomar cuidado se você passa por um modo do air to air normal é normal porque quando o radar está em médio significa que ele vai estar procurando somente né ou vai estar exclusivamente procurando alvos que estão indo tá em relação ao seu avião então você toma cuidado nisso daqui que às vezes você sai aqui você dá um return to search ó e o radar fica só em médio aí meu se tiver alguém vindo fica uma porcaria pra você encontrar então toma cuidado com isso porque é complicadinho tá voltei aqui pro você vê que o radar não sai de médio tá ele até encontra os caras ali mas ele não sai do médio e aí como é que eu faço pra voltar isso aqui é clica aqui ó tem que clicar até ficar em interleaved aí ele fica chaveando tá eu tenho aqui no no capacete o modo eu entro né o HACQ pra frente e seguro novamente o sensor select pra frente você vê que ele tá com 10 milhas sensor select pra frente seguro mais de um segundo e solto ele escaneia ele trava inimigos até 40 milhas tá se eu olhar aqui o cara ali longe ali ó ele trava tá bom é bom tá 8 milhas né não tá tão distante quando você faz o comando de novo ele volta pra 10 milhas porém é eu tenho um vídeo já falando sobre isso quando você entra num modo ACM tá veja que eu estou em ACM em body e tá 10 milhas lembra que lá atrás eu memorizei meu sidewinder pra ficar 20 milhas então eu posso pôr o sidewinder e ele vai pular pra 20 milhas em qualquer modo tá quando eu voltar pro wide scan ele vai estar em 10 milhas aí eu seleciono o 120 e ele vai pra 40 milhas e aí ele trava os caras eu uso muito o vertical scan e passo pro sidewinder e uso o vertical scan em 20 milhas ou 40 milhas tá então é só tombar e ele já vai encontrar aí eu quero travar esse cara aqui ó entendeu é é muito bom é eu praticamente eu faço voo voos com o F18 é somente no vertical scan eu nem preciso é do modo BVR é lógico que aqui tá no visual assim mas por exemplo é eu quero travar esse cara aqui ó eu marco ele esse cara aqui eu quero travar esse cara aqui é essa função de marcar aqui no no sa page no data link não não tá funcionando ainda em marcar junto com o radar tá então é o cara você pode ver que eu tô na escala de 20 milhas e eu quero travar esse cara aqui na frente e aí eu vou passar pro sidewinder e travei ele lá na frente ele tá marcando quadrado com um chapéu alguém já interrogou ele só que tá quadrado desconhecido eu vou apertar o sensor control switch depress mesmo com a aeronave travada e ele já interroga na hora tá é então como eu falei eu não preciso nem tá voando é com o radar BVR acionado pra travar os inimigos eu simplesmente marco o cara aqui ó veja a altitude dele 13 mil pés tá umas 20 milhas já entra em vertical scan coloco ele na reta aqui ó as 12 horas e já travei ele a 16 milhas ó e aí é eu posso empregar o armamento que eu quiser é é outro detalhe esteja é ciente tá é grave na mente que quando você trava algum inimigo inimigo no modo ACM tá é o hardlock então travou o cara é e ele recebe o sinal de um radar é inimigo travando mais uma vez ó vou marcar não é obrigatório você travar tá é você marcar o cara com o cara com esse modo aqui que eu faço que é o step tá você não precisa marcar o cara aqui com com o step eu só marco com o step pra não precisar ficar buscando é igual tonto aqui o cara tá pra eu saber mais ou menos a altitude então já ponho no vertical e ele tá a 10 milhas aqui na frente passo pro sidewinder e ele vai travar só que você tem que ficar esperto que não travou o que eu queria eu quero esse mais da esquerda aqui ó onde tá a cruz de novo não consegui também não consegui agora eu consegui e aí o sidewinder tem o tom cage on cage focs 2 tem outro inimigo vindo aqui na minha frente lembra que eu tenho o hole travado ó passo pro 120 sidewinder 4 milhas focs 2 tem uma galera aqui atrás ó tem uma galera aqui atrás rola a aeronave 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 Fox 2, Body Sight, no visual aqui, Body Sight, aí eu travei o cara só com Cajun Cage, tá, Fox 2. Ó, tem uma galera lá embaixo, coloco em vertical scan, travou um cara uma milha aqui em cima, tá, é uma sombra, eu costumo falar que quando tá detonado assim é uma sombra, não consigo travar porque o cara tá muito aqui próximo, e aí ó, o cara tinha um inimigo longe ali, travei, ó, e vou interrogar, porque tá desconhecido aqui pra mim, interroguei, tá, e marcou inimigo, porque é um diamante ali e você pode, é, empregar um míssel sem dó nessa situação. Tem uma fumaça ali na frente, ó, é, HACQ normal, ele não trava, eu mudo o armamento, e aí ele já travou, tá. Tem um cara aqui atrás, vou entrar em vertical. 13 mil pés. O vertical scan é o seguinte, é, o que tá aqui no nariz, nessa linha aqui vertical, ele vai pegar, e ele é travado com um roll, então o cara tá ali, ó, eu faço um roll, e ele já travou o cara, tá. Vertical scan é o que há, se você tiver problema pra travar um cara que tá um pouco distante, porque o default são 5 milhas, você muda o armamento, tá. E aí, ó, tem um cara aqui a 20 milhas, vou fazer um roll, até pegar esse cara ali, pegou o que tá aqui próximo, eu quero esse que tá distante aqui. Pegou uma 29 milhas, ó, vou interrogar, é inimigo, mas eu quero esse danado aqui, já pegou, ó, 9 milhas. Então galera, é, esse é o vídeo do Close Air Combat, é, às vezes você vai lançar o míssil, e fazer a curva, e esquecer de destravar o inimigo, tá. Aí vamos ver o que acontece. Ele fica um ACM aqui, e escaneando. O que que você faz? Ou você clica aqui, ou você clica no Stereo Wheel, tá. Fique esperto sempre com a distância. É isso aí, gente. Valeu, obrigado, e até o próximo vídeo.